Ronaldo, Ronaldo, é a puta do Ronaldo, é tudo o Ronaldo É uma saco, é o saco, Ronaldo, 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 Ronaldo É uma ronada Ronaldo, 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 é tudo o Ronaldo Puta merda do Ronaldo e não tem outra vida Só o Ronaldo, o Ronaldo é o Ronaldo na rua, o Ronaldo no inverso É tudo pro Ronaldo